Quando Te Encontrar Para Ti namorar, passavas por mim E Tu não me olhavas, chamava por Ti E Tu não me ligavas, eu quero viver Do Teu lado, amor, rolar nos Teus braços Ficar a dormir, pegar-te na mão E depois Te levar, no barco da vida E no meu coração Ai, já não digo o que dizia Já não sinto o que sentia Ao falar do nosso amor Ai, quando se gosta de alguém É prazer que a gente tem Em não gostar, por favor Quando Te Encontrar Eu Fiquei a pensar Que um dia pudesse Para Ti namorar Passavas por mim E Tu não me olhavas Chamava por Ti E Tu não me ligavas Eu Quero Viver De Teu lado, amor Rular nos Teus braços Ficar a dormir Pegar-te na mão E depois Te levar E depois Te levar No barco da vida E no meu coração Ai, já não digo o que dizia Já não sinto o que sentia Ao falar do nosso amor Ai, quando se gosta de alguém É prazer que a gente tem Em não gostar, por favor Amém 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 Eu quero viver Do teu lado amor Rolar nos teus braços Ficar a dormir Pegar-te na mão E depois te levar No arco da vida E no meu coração Pai Já não digo que inseria Já não sinto que sentia Ao falar do nosso amor Ah Quando se gosta de alguém É prazer que a gente tem Ainda gostar Por favor Se salvou 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 Se salvou